Estamos aqui preparando uma surpresinha para o Gustavo. Um ovo, um Kinder Ovo. Kinder Ovo, Mega Super Power, novinho para ele. Chocolate branco. Que delícia. Dá um pedaço aí. Morde essa porra aí, cara. Estou mordendo. Estou morde com força. Com força. Morde na lateral dele, filho. Que isso? É ovo branco. Kinder Ovo. É novo, esse é modelo novo. É ovo branco.